E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal e hoje a gente vai estar falando sobre aquário low-tech, que são aqueles aquários com plantas naturais, mas que não tem substrato fértil, nem CO2 e nem fertilizantes. O porquê que muita gente não consegue manter um aquário assim? Eu vou estar explicando isso no vídeo pessoal, mas os aquários tem plantas que realmente não precisa de nada, apenas o básico. Eu vou estar explicando aí direitinho, e o porquê muita gente discorda desse assunto aí. Vou estar explicando isso também ao decorrer do vídeo. Normalmente a gente encontra vídeo na internet, postado da seguinte maneira. Há 5 plantas low-tech que não precisa de substrato fértil, não precisa de CO2, nem fertilizante. Há 10 plantas low-tech, as 15 plantas low-tech. E ali o cara só fala o nome da planta, mas não explica pessoal, como que a gente tem que manter o nosso aquário para essas plantas dar certo. Por isso que muita gente discorda, acha que o aquário low-tech não funciona, muita gente se frustra, porque vai lá, compra a plantinha, coloca no aquário e a planta começa a definhar e morrer. Então vou estar explicando tudo isso no vídeo, tá? E você que não é inscrito ainda no canal, pessoal, peço que se inscreva, isso me ajuda bastante, incentiva eu a estar fazendo mais vídeos. Esse canal não prezo divulgações de marcas, tá? Então assim, tudo que eu falo é porque eu gasto o meu dinheiro e dou a minha opinião sincera sobre o produto. Agradeço a todos os inscritos aí, deixa o like no vídeo e vamos lá, pessoal, para o assunto. O que é um aquário low-tech? É um aquário que não vai substrato fértil, que não vai fertilizantes líquido, que não vai injeção de CO2, beleza? Um aquário low-tech é apenas aquele aquário que vai um substrato sem ser fértil, tá? Pode ser areia de rio, pode ser basalto, pode ser algum cascalho fino aí. Que o intuito é fixar a planta no fundo do aquário, tá? Esse é um aquário low-tech. Exemplo visível é esse aquário do vídeo. Ele tem basalto, tá? E areia de quartzo moído, areia branca, né? Que a gente comprei nos pet shop aí para aquário. Aí a pessoa vai, pesquisa no YouTube, a planta low-tech para aquário sem substrato fértil, sem CO2, sem fertilizante. Aí a pessoa vê as plantinhas, anota o nome, vai lá no pet shop, compra as plantinhas, chega em casa, coloca no aquário, fica bonita ali uma, duas semanas, aí ela começa a cair. O que que acontece, pessoal? As pessoas recorrem aos grupos de WhatsApp perguntando o que que pode fazer para melhorar essas plantas. E a informação mais comum é a seguinte, aumenta a iluminação. Aí a pessoa vai, compra mais lâmpada, aumentou a iluminação. Aí a planta não vai para frente, porque ela começa a encher de algas, tá? Começa a dar algas no aquário, é a pessoa vai lá e tira as plantas, joga fora. Vai lá no vídeo lá do amigo que passou o nome das plantas e deixa lá os comentários. Ah, isso não existe. Planta low-tech sem substrato fértil, a planta não vive, isso não dá certo e blá blá blá. Pessoal, o vídeo do amigo que indicou as plantas, ele não está errado. Essas plantas vivem sem isso. Apenas faltou informações, tá? Assim como os peixes, pessoal, tem a sua ficha técnica, as plantas para aquário também tem a ficha técnica, tá? E por mais que alguns peixes tenham em sua vasta faixa de pH, existe sempre, pessoal, o pH ideal, tá? Vou dar um exemplo. Uma faixa de pH de 6 a 8, pH 7, está ali no meio, né? Você coloca ele meio a meio. É a faixa de pH ideal para o peixe. E lembrando, a planta também tem a sua ficha técnica, tá? Foi feito um estudo científico e ele mostra o pH ideal, tá? Tanto o pH que ela suporta e qual que é o melhor pH para ela. Isso daí você faz ali um cálculozinho e vê qual que é o pH ideal aí, tá? Para você manter aquela planta. Então, pessoal, uma experiência que eu posso passar é o seguinte. E o que pode ter ocorrido? O cara tem um pH de 7.4, 8.0, vai lá, compra a plantinha low-tech, coloca no aquário. A planta não vai ir para frente, pessoal. A planta, o pH ideal para ela é levemente ácido, tá? Uma planta low-tech, a partir do pH 6, 6.8, ela já consegue ali se desenvolver muito melhor, tá? Se você coloca ali um pH de 7.2, 7.4, 7.8, isso daí, digamos, vai sufocar a planta, a planta vai viver ali por pouco tempo e vai começar a definhar, vai começar a morrer, tá? Então, assim, ela requer uma faixa de pH. Então, muita gente recorre aos grupos de aquarismo e a pessoa recomenda aumentar a iluminação. E o que que acontece? Começa a surgir algas, o aquário fica ali infestado de algas e desando o aquário todo. Na verdade, não é aumentar a iluminação, era simplesmente abaixar o pH. Então, assim, pessoal, um pH que eu posso aí indicar para vocês para plantas low-tech, né? Que atende a maioria das plantas que são divulgadas aí em vídeos, é de 6.5, 6.8, estourando 7, tá? Mas um pH aí abaixo de 7 já dá um up na planta legal, tá? Então, assim, não adianta ter um aquário de 7.4, 7.5, 7.8 e querer colocar plantas, tá? As plantas low-tech não fica bom no pH assim. É sempre um pouco mais ácido. Aquaristas, pessoal, que já passou pelo mesmo problema, que eu também já passei, e ao longo do tempo eu fui adquirindo experiência, pode confirmar isso aí nos comentários, tá? Eu sei que tem muita aquarista que pegou experiência e que tem a mesma opinião que eu. Se o pH estiver ali entre meio ácido, essas plantas low-tech vivem muito bem sem substrato fértil, sem CO2, elas dão mudas, elas crescem bastante, você tem que podar, tá? Então, assim, nem sempre é iluminação. Pode ser iluminação? Pode. Mas confira o pH, porque se o pH tiver muito alcalino, é quase certeza que mesmo você aumentando a iluminação, em vez de resolver o problema, vai te dar mais problemas ainda com a proliferação de algas, tá? E outra dica, pessoal, que eu vou passar pra vocês é o seguinte. Nunca coloque plantas perto do fluxo de água, tá? Perto da filtragem. Plantas perto de filtro vai dar algas filamentosas nas plantas, tá? Tem muita gente que também já passou por essa experiência, adquiriu experiência e sabe que planta perto de filtragem de queda de água dá algas filamentosas, tá, pessoal? Então, assim, evita colocar plantas muito próximas da queda de água ou até mesmo das bombinhas de oxigênio, quem usa bombinhas de oxigênio, tá? Não coloque onde tem muito fluxo de oxigênio e dá algas filamentosas. Isso é fato. Não vou saber explicar o porquê que aparecem essas algas. Quem souber, deixa aí no comentário. Mas é batata, pessoal. Colocou plantas perto da filtragem, essas plantas geram algas filamentosas. Pessoal, espero que tenham entendido. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, deixa a sugestão de vídeos aí no comentário. Isso me ajuda bastante. Agradeço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!